Vamos conversar com o delegado-geral do Maranhão, doutor Augusto Barros, e ele vai falar a respeito das prisões que aconteceram aí no interior e na capital maranhense decorrentes ao tráfico de droga, a ação da Senar, superintendência de combate ao narcotráfico. Como aconteceu essas prisões? Bom, através da diretoria de policiamento do interior da Senar, assim como da sua face na capital, nós desenvolvemos ações simultâneas da superintendência de combate ao narcotráfico, tanto na região de Codó como aqui em São Luís. Nós tivemos, então, o sucesso de apreender mais de 100 quilos de maconha paraguaia na cidade de Codó e, obviamente, mais cerca de 50 quilos de crack aqui entre o bairro Alto do Calhau e o bairro do Bequimão, aqui na área metropolitana de São Luís. Certamente um prejuízo que se aproxima da quantia de um milhão de reais, trazendo uma queda substantiva ao tráfico de drogas, um prejuízo substantivo ao tráfico de drogas, exatamente para este grupo criminoso que explora essa rota do tráfico aqui no nosso estado. Delegado, foi um trabalho exitoso da Polícia do Maranhão, levando-se em conta que drogas oriundas de outro país tratam-se de tráfico internacional, né? Então existe uma conexão entre esses países vizinhos com o Brasil e passando a rota aqui para o Maranhão. E como é que a Polícia Civil do Maranhão vai trabalhar para combater esse tipo de entrada de produtos ilícitos, de drogas ilícitas ao estado? Nós temos tido várias iniciativas no sentido de fortalecer o fluxo de informações. Fortalecimento da nossa rede de inteligência, a criação, através do nosso secretário de segurança atualmente, a reinstalação, melhor dizendo, do Conselho de Segurança do Meio Norte, também que estreita novamente as relações entre os estados fronteiriços aqui da região do Meio Norte, isso acaba trazendo um ganho para a gente substancial no que diz respeito ao fluxo de informações e com certeza a possibilidade da interceptação de maiores carregamentos de drogas. Obviamente vários grupos criminosos participam entre si quando nós temos um grande carregamento vindo do exterior para o nosso país. Então nesse caminho que é feito da droga de lá até aqui, vários grupos vão recebendo partes desses carregamentos. E aí nós estudamos, fazemos investigações em cima de alguns grupos que já pegam de outros atravessadores aqui no Brasil, como eventualmente descobrimos desde o nascedor. E aí nesse aspecto é importante frisar o compartilhamento, a participação, a parceria estabelecida entre a Polícia Civil do Estado do Maranhão e também a Polícia Federal nesse combate efetivo ao tráfico de drogas. O senhor teria mais alguma coisa a informar, a experiência da operação? Nós agradecemos o apoio irrestrito que nós temos tido do governo do Estado e da Secretaria de Segurança, da estruturação das nossas superintendências. Nós esperamos que este apoio aumente na medida em que o combate efetivo a essas quadrilhas depende do incremento da nossa força de trabalho, que são nossas superintendências, nossos policiais. Começamos então com o delegado-geral do Maranhão, o doutor Augusto Barros, da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão para o SJ Notícias, informando o Stan John. Vamos falar com o doutor Carlos Alessandro, ele que é superintendente da Superintendência de Combate ao Narcotráfico. Superintendente, foram efetuadas aí seis prisões, tanto na capital como no interior, apreendido drogas, carros. Como é que foi feita essa prisão aí? É isso. Desde que assumimos esta superintendência de repressão ao narcotráfico, há cerca de 30 dias, estamos desencadeando uma série de ações voltadas ao combate efetivo ao tráfico de drogas, tanto na capital quanto no interior do Estado. E nesse período já conseguimos fazer a preensão de aproximadamente 400 quilos de drogas, entre cocaína, maconha e crack, cinco armas de fogo foram acusadas de circulação e 28 pessoas presas e autuadas em flagrante. Sendo que na última segunda-feira, após sucessivos levantamentos policiais, conseguimos efetuar a prisão no interior do Estado, mais precisamente na cidade de Codó, de cerca de 200 quilos de maconha. Maconha é essa que seria distribuída nas cidades Corotá, Itapé-Curumirim e Vagem Grande. Então a equipe coordenada pelo delegado Damiro Velas e delegado Batalha, com os investigadores da Senac, conseguiram interceptar esse veículo antes dessa destruição. Os dois presos foram conduzidos a Senac, onde foram atuados em flagrante. E dando continuidade a essas ações de combate ao tráfico de drogas, conseguimos efetuar a prova das 21 horas do mesmo dia, a prisão de dois casais que estavam negociando aproximadamente 20 quilos de crack. Dando continuidade às buscas, conseguimos apreender mais 27 quilos que estavam armazenados na residência de um desses indivíduos. Cabe assaltar que essa droga, ela tem origem do Estado de Mato Grosso, que estava vindo da Bolívia, motivo pelo qual a gente considera essa prisão de extrema relevância, porque essas duas apreensões, elas somando, tem algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais, aproximadamente, cinco veículos mesmo foram apreendidos. Ou seja, um duro golpe contra o tráfico de drogas. E agora a Senac vai intensificar essas ações, a fim de minimizar os efeitos de tráfico de drogas no Estado do Maranhão. Como é que a Senac pretende fazer o monitoramento dessas quadrilhas? Porque, como o senhor acabou de falar ainda há pouco, essas drogas oriundas, inclusive, de outros países, né? Vem da Bolívia, vem do Paraguai, países vizinhos ao Brasil. Como é que vai ser feito esse monitoramento para que essas drogas não cheguem aqui ao Estado ou se chegarem, serem empresas como essas que foram agora apreendidas, juntamente com os respectivos traficantes? É isso. A gente, através de planejamento estratégico prévio, a gente procura fazer todo o mapeamento de possíveis rotas de ingresso dessas drogas. Então, os nossos delegados, os nossos investigadores, os privâneos, eles fazem esses levantamentos a fim de identificar essas rotas. Já identificamos aí grande parte dessas rotas, tanto é que já fizemos algumas apreensões já de destaque ao longo desses 60 dias. E não obstante esses 30 dias que estou à frente da Senac, que a Senac foi criada ao final de agosto, e que o delegado Bardal, assim que assumiu também, fez prisões grandiosas. Inclusive, durante dois meses e meio que ele ficou à frente da Senac, ele conseguiu prender quase meia tonela de drogas. Inclusive, parte dessa droga também vem de outro país, no caso do Paraguai. Isso mostra realmente que essas drogas que vêm de outro país acabam chegando aqui também no Estado. A gente também vai manter a parceria com a Polícia Federal, que tem atribuição para apurar essa transnacionalidade, em que diz respeito ao tráfico de drogas. Então, a gente, em manadas das Polícias Civil e Federal, como Polícia Judiciária, a gente vai reprimir esse tráfico de drogas. Começamos então, doutor Carlos Alessandro, superintendente da Senac, direto da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, para o SJ Notícias, informando o Sten John.